Olá, muito bom dia a todos. Uma vez mais estamos juntos, ainda que virtualmente, esperamos que essa situação logo seja resolvida. Primeiramente, bom dia, não é? Queremos dar continuidade a nossas reflexões sobre a família, porque afinal de contas estamos no mês da família. Recentemente eu ouvi uma expressão que os economistas usam que é efeito cobra. Eu não sabia o que era o efeito cobra, mas achei muito interessante a explicação do efeito cobra. Hoje eu queria falar sobre o efeito cobra na família, porque também ocorre isso. Você estará me perguntando, então, pastor, o que é o efeito cobra? Eu também não sabia, mas um noticiário, um economista, explicou o que é o efeito cobra. O efeito cobra é uma expressão que surgiu a partir de um facto ocorrido, ainda quando a Índia era a colônia britânica. Nessa época, houve um momento em que a cidade de Delhi, na Índia, passou por um problema de infestação de cobras, cobras venenosas. E isso alarmou as autoridades britânicas do governo, e eles pensavam que precisavam de uma solução, uma medida, uma ação, para resolver o problema da infestação de cobras na cidade de Delhi. Eles resolveram, então, tomar a seguinte medida. Vamos dar compensação, uma recompensa financeira, para aqueles que trouxerem cobras que matarem, não é? Então, nós vamos enfrentar este problema com essa medida. Ou seja, as pessoas vão caçar as cobras e matá-las. Muito bem. Claro que, movido por essa recompensa, muitas pessoas começaram a matar cobras a troco da recompensa que o governo ia lhes dar. É claro que isso trouxe o alívio e a diminuição do número de cobras que infestavam aquela cidade. E eles ficaram, em princípio, satisfeitos. Porém, com todas as pessoas a matarem cobras, sabe o que aconteceu? O número de cobras, evidentemente, diminuiu. Diminuiu também o número de recompensas financeiras para essas pessoas. E como diminuiu o número de recompensas financeiras, porque as cobras começaram a escassear, o que aconteceu? Eles também pensaram assim, e nossa fonte de rendimento? De modo que algumas pessoas começaram a criar cobras para continuar recebendo essas recompensas financeiras. Pelo menos é o que diz a história daquela época. E aí, o que aconteceu? O governo britânico, vendo isso, resolveu que não iria mais dar essas recompensas financeiras àquela população. As cobras que criavam não iam servir para mais nada. Soltaram as cobras. E o problema, então, voltou a agravar, se tornou ainda maior. Então, diz-se que o efeito cobra acontece quando nós tomarmos medidas que parecem trazer soluções imediatas a um problema que nós temos, mas que a médio e longo prazo agravam a situação, são gravosas e trazem mais prejuízos do que era desejado. Mas isso também acontece. Acontece na economia. Acontece, por exemplo, quando uma pessoa tem muitas dívidas e resolve contrair um impéstimo para pagar essas dívidas e diminuir as prestações. O que acontece é que quanto maior é o prazo, maior é o juros. Ou seja, o problema fica ainda maior. Então, o que nós temos aqui é como acontece o efeito cobra na vida da família. Muitas vezes nós temos um problema, ficamos frustrados e queremos resolvê-los rápido. Mas ao invés de nos durarmos, pensarmos sobre aquele problema, nós nos agarramos a uma situação imediata que parece que vai resolver aquele problema. Há um exemplo na Bíblia de uma família que é uma família que Deus escolheu. Deus escolheu porque ele tinha um plano de redenção que ia começar por esta família. é a família de Abraão. Nós sabemos que Deus chamou Abraão. Deus tinha um projeto. Ele disse que no descendente de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da Terra. Em Gênesis 12. Então, Abraão, ele tinha uma promessa. E ele tinha uma esposa chamada Sara. E ambos eram pessoas que Deus tinha escolhido para trazer a maior solução, a maior benção jamais imaginável. Mas eles teriam que confiar no Senhor. Abraão e Sara foram ficando idosos e Abraão e Sara não tinham filhos. Como é que ele, que tinha sido tão abençoado, com tanto patrimônio, não teria um herdeiro? Isso começou a incomodá-los. Deus tinha prometido que ele teria um herdeiro, teria um descendente. Mas isso começou a incomodá-los. Sara ficou mais idosa, Abraão mais idoso. E Sara resolveu, então, que precisavam tomar uma medida. Eu creio que elas já estavam a ficar impacientes, incrédulos que isso ia acontecer com eles, e que precisavam de uma solução, de um expediente para trazer solução ao problema. E nós encontramos essa história em Gênesis 16. Eu vou ler para vocês. Então, Sara, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela a concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora desprezada por ela. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a volta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuir. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Junte o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede-se segundo melhor que parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Essa é uma história triste. É uma história triste porque mostra como uma pessoa pode tomar uma ação em prejuízo de si próprio e da família. Nós sabemos qual foi o resultado. O resultado foi que Agar deu a luz a Ismael. Mas não era essa a resposta que Deus tinha para o problema que eles estavam a enfrentar. Deus vai responder, e isso aparece no capítulo 21 de Gênesis, com o nascimento de Isaac, filho de Abraão e de Sarai. E Isaac seria chamado a descendência de Abraão. Da descendência de Isaac, sabe quem veio? Veio o Senhor Jesus, que cumpriu em si a promessa de que no descendente de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Mas sabe, quero dizer que naquela história em que Sarai tomou aquela medida, aquela ação que ela julgava ser a solução imediata para os seus problemas de frustração por não poder ter filhos, na verdade, a curto prazo parece ter resolvido, mas logo significou ser uma decisão que trouxe sérias consequências. Até hoje, descendentes de Ismael e descendentes de Isaac são povos hostis uns aos outros, embora ambos descendentes de Abraão. Ambos vençam da parte de Deus. Mas o que vemos é que esta família teve um problema, porque tomou uma decisão sem consultar ao Senhor. Simplesmente diz que, no versículo 2, Abraão anuiu ao conselho de Sarai, não diz que eles oraram, não diz que Abraão consultou ao Senhor, não diz que Sarai passou um tempo em oração, diz apenas que ela encontrou aquela solução imediata que parecia ótima. Então, vemos que essa ação de Sarai, essa decisão, induziu ao que nós chamamos de efeito cobra. Efeito cobra na família. Mas, o que acontece conosco que nos induz ao efeito cobra? Eu diria que são três Is que podem induzir-nos ao efeito cobra. E foi isso que aconteceu com Sara. Primeiro é incredulidade. Incredulidade. Primeiro é de incredulidade. Sara não queria que Deus poderia fazer o milagre de ela vir a ser mãe, como de facto foi depois mãe de Isaac. Segundo é impaciência. Não saber esperar o tempo de Deus. Muitas vezes nós pecamos contra nós mesmos e contra Deus, porque tomamos decisões, porque somos incrédulos, incrédulos que Deus poderá trazer a solução e porque somos impacientes. Não sabemos esperar o tempo determinado por Deus para as coisas acontecerem. Então, primeiro é incredulidade. Segundo é impaciência. Terceiro é idolatria. No fundo, no fundo, nós queremos fazer o papel de Deus. Nós queremos centralizar tudo no ego. Se Deus não está no centro da nossa adoração, nós colocamos outra pessoa no lugar. Ou uma pessoa, ou uma indivisão, ou mesmo nós mesmos nos colocamos como Deus. Eu é que sei, eu é que estou a fazer. Então, três is que podem tornar-nos vítimas do efeito cobra. Primeiro delas, incredulidade. Segundo, a impaciência. E o terceiro, a idolatria. Mas, eu diria para vocês, que às vezes nós tomamos essas medidas, na nossa vida tomamos decisões, e depois de algum tempo, nós verificamos que vai dar o efeito cobra. Ficamos mais frustrados, às vezes mais endividados, às vezes os conflitos familiares só aumentam, às vezes os danos só se reproduzem, e nós pensamos assim. Afinal de contas, tomamos essa decisão, achamos que era o melhor, mas, ao fim, trouxe essas consequências danosas. Assim, quando nós temos um problema, e nos sentimos frustrados, impacientes, nós devemos tomar todo o cuidado, para não tomarmos medidas e decisões, que tragam consequências, como efeito cobra. Agora, como detectar, se aquela decisão, se aquela medida, que eu estou pensando em tomar, não trará efeito cobra, na minha vida? E eu tenho algumas orientações, que eu queria deixar para vocês, a respeito disso. Primeiro, essa medida ou ação, não teria nada, que fere um claro princípio, da palavra de Deus? Às vezes, nós queremos fazer as coisas, porque o propósito é bom e tudo, mas, esquecemos que os fins, não justificam os meios. Há princípios claros, estabelecidos, na palavra de Deus. Uma das coisas, que me ocorre, por exemplo, e isto é uma palavra, para os jovens, jovens, têm sonhos, muitos jovens, têm sonhos, de encontrar a pessoa, casar-se, etc. Mas, às vezes, ficam impacientes, e às vezes, pensam que a solução, está naquela pessoa, mas, aquela pessoa, não teme a Deus. Ela pode até, ser simpatizante, no ambiente da igreja, mas, ela não tem Jesus, como Senhor e Salvador, da sua vida. Mas, nós queremos, porque queremos, porque estamos frustrados, porque os outros namoram, porque os outros chamam a casar-se, e eu ainda não tenho a pessoa. E aí, nós achamos que isso, nos dá o direito, de tomarmos decisões. Por quê? Nós não queremos, que nessa altura, vamos encontrar a pessoa, pode ser que já tenha passado o meu tempo, afinal de contas, eu tenho que tomar as rédeas do meu destino, e coisas assim. Incredulidade, impaciência, e idolatria. Isso nos torna presa fácil, de uma medida, que não está dentro da vontade de Deus. Então, como detectar, se alguma medida, não terá efeito, cobra na sua vida? Primeiramente, essa medida, não pode ter nenhuma coisa, que fere, claro, os princípios estabelecidos, por Deus. Em segundo lugar, essa porta, foi mesmo aberta, por Deus? Porque de acordo, com o Apocalipse 3, 7 e 8, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ele tem a chave, a porta foi aberta, por Deus, ou você arrombou, e forçou situações. Três, após aconselhar-se, com pessoas maduras, tenentes a Deus, e sensíveis à voz de Deus, ninguém manifestou reservas, em relação a essa decisão, essa medida, e essa ação. Provérbios 11,14, diz que, na multidão de conselheiros, é que está a sabedoria, vitória. E é muito importante, nós termos esse princípio, que diz que, não havendo sábio a direção, cai o povo, mas, na multidão de conselheiros, há segurança. Provérbios 11,14, na multidão de conselheiros, há segurança. Antes de você tomar uma decisão, que envolve família, envolve futuro, envolve soluções de problemas, consulte as pessoas. Fale com o seu professor da IBD, fale com o líder da igreja, fale com o seu pastor, procure falar com a esposa, procure falar com pessoas maduras, que estarão em oração, e realmente conhecem a palavra de Deus. Muito bem. A outra coisa, que você tem como uma forma de detectar, é a paz de Deus. Aquela segurança, que você tem, que Deus dá ao seu coração, que você está dentro, dos planos e propósitos, de Deus. Diz Isaías 26,3, Tu, Senhor, conservarás em perfeita a paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Você vai ter paz, mas é a paz de Deus, não aquela falsa paz. Não é? E por último, quero dizer, que os resultados, que virem desta medida, trarão glória a Deus. Tudo, como diz 1 Coríntios 10,31, tudo o que você fizer, tem que ser para a glória de Deus. Não é para si, é para a glória de Deus. Então, eu diria que você tem, cinco guias, para verificar, se a decisão que você está a tomar, não é uma medida, que trará efeito, cobra na sua vida. A primeira, ela não fere, nenhum princípio, claro, da palavra de Deus. A segunda, Deus é quem abriu as portas. A terceira, conselheiros sábios, que dizem, é isso, não há problema, nós oramos, temos essa convicção, por parte de Deus, a palavra, e coisas assim. A paz de Deus, que dá aquela firme convicção, que estás dentro do propósito dele, que você está dentro do propósito dele. E por último, nessa medida, é Deus quem vai ser glorificado. não é? Agora, infelizmente, muitas pessoas, não seguem esses princípios, e se colocam em maus lençóis. Nesse sentido, se você já entrou, com uma ação, e que você sente, que vai trazer efeito cobra, sabe o que eu digo? Desista dela. Ah, mas eu já fiz, já me empenhei, já coloquei dinheiro. Desista dela. Há uma história, que eu quero só mencionar, para você depois se ler com calma, que é muito interessante, porque conta, lá em 2 Cronicas 25, de 5 em diante, que o rei Amazias ia fazer uma guerra, e ele contratou mercenários de Efraim, e gastou uma pipa de massa, vamos dizer assim, para contratar aqueles 100 mil soldados, para ele conter a guerra. E Deus enviou um mensageiro assim, não leve esses homens à guerra, porque o Senhor não está com eles. E ele falou assim, então o que eu vou fazer? Eu vou ter um prejuízo enorme. O profeta disse, Deus te pode dar muitas coisas. Então, o rei Amazias, demitiu aquelas tropas, disse que podiam ir embora, e ele, então, pode ter vitória. Porque se fosse como aquelas tropas, provavelmente, teria uma grande derrota. Há certas medidas, que nós tomamos, que serão efeito cobra. E é melhor, então, desistir delas, não colocá-las em prática. Pode ser que traga algum prejuízo, mas se você continuar com aquele plano, o prejuízo poderá ser ainda maior. Lembramos sempre, que Deus tem a melhor solução. A melhor solução vem da parte de Deus. Lembramos, então, de Sara e Abraão. Eles tentaram uma solução de expediente imediatista, que trouxe consequências, mas a resposta certa, de quem vem? Vem do Senhor. No Gênesis capítulo 21, a resposta certa veio com o nascimento de Isaac, o filho da promessa. E Isaac, meus queridos, é o ancestral de Jesus. Eu diria para vocês o seguinte, Cristo é tudo o que nós precisamos. Cristo trouxe a verdadeira fé aos nossos corações. Ele é a nossa esperança. E Ele é quem nos coloca de novo em sintonia com o plano de Deus e seus propósitos. Há um salmo, que é o salmo 127, versículo 1, que diz o seguinte, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Lembre-se que Sara disse, Eu edificarei a minha casa através de H. Não. Seria através da obra do Senhor na vida da própria Sara. Então, meus queridos, nós, como famílias, como chefes de família, como jovens, nós podemos muitas vezes ser tentados a tomar medidas que trarão efeito qual? A dar um jeitinho. Deus não precisa de jeitinhos. Ele tem um plano perfeito para nós. E Ele quer cumprir esse plano na nossa vida. Então, deixa Deus edificar a sua vida. Deixa Deus edificar a sua casa. Não se envolva com medidas que trarão efeito qual? Que Deus guarde nossas famílias. Que Deus guarde o nosso coração. Desses três, diz, em credulidade, em paciência e idolatria. E nos firme em Cristo, que traz a fé, a esperança e a glória de Deus. Um bom domingo. Que Deus abençoe esse domingo, esta semana, e que continue a cuidar de cada uma das nossas famílias. Que Deus abençoe esse domingo. Amém. Amém. Obrigado.